E aí galera, beleza? Então vou fazer aqui um videozinho aí, mostrando pra vocês, aqui chegou meu headset novo que eu comprei aqui né, na Shopee né, então vou mostrar aqui pra vocês, eu vou fazer live mas tô meio aí com dor de cabeça, dor nas costas, então vou fazer. Então é isso aí galera, então tá aí o headset, vem direitinho na caixa, na marca Tecione né, então vem bem direitinho, bem explicado aqui né, eu paguei, ele custou, ele era R$66,00, paguei uma promoção de R$32,00, e assim como eu comprei, já mostrei o teclado, eu comprei os dois juntos, paguei no Pix, então eu tive 5% de desconto né, então na verdade eu paguei R$29,00 e pouco, até mais, então... Então eu vou tá mostrando aqui pra vocês ele tá, então só vou tirar o fio porque eu tô gravando com uma mão, então espera, então tá aí ó galera, ó, espuma nos ouvidos, microfone com, tirar o oído né, aquela espuminha né, espuma aqui em cima né, e bem forte ele tá, então não é fraquinho, vale a pena, tanto que é esse o preço né, então ele voltou, porque tinha menos unidade, então na verdade é R$66,00, você pode ver que é bem melhor né, que os normais, vou mostrar o fio, o fio é bem remendado com coisa de nylon, ó, ele tem um traço de nylon e o fio por dentro, também, tá, que tem pra baixa o volume e aumentar, ele vai aqui né, ele tem nylon até aqui e aqui, e o cabo de, bom, é, cabo aqui que protege os fios, é bem forte também tá, e é P2 né, claro, o microfone coisa estéreo né, é, então, então é bem bom, é, e eu achei bem forte ele tá, eu nunca tive esse grande, então pra mim é forte, todos devem ser né, é, tem uns bem mais caros e mais, então eu tô tremendo aqui porque eu tô fazendo com o braço esquerdo, então, então eu comprei ele aí, junto com o teclado, ele demorou um pouco, ainda mais que teve ano novo, é, eu vou pra direita aqui, pra mão, então vem bem direita, na caixa, bem embalado, e pela Shop, comprei de São Paulo, o teclado veio antes do Rio, mas como eu disse, ele veio antes, esse aqui passou, ainda teve ano novo, acho que deu um problema, correio e atrasou, né, pensei até que não ia vir, tinha dado algum problema, então ficou aí, desde dia 29, Porto Alegre foi vir hoje na quinta-feira, então como eu disse, é P2, é bem fortezinho, os cabos, gostei bastante, diferente dessa merda aqui, que não, não sei se vai aparecer pra vocês, mas que já tive até que soldar o microfone, que é bem fraquinho, então a gente vai tá testando, ali tá o teclado, então eu comprei ele pela, é, o Ismael aí, nossa amiga aí, ele me doou numa live 50 no Pix, né, ele sentiu confiança e acreditou, e não, a gente pôde também ajudar, até porque é bem difícil, as pessoas não podem, eu não costumo, eu boto link, mas eu não costumo fazer campanha de tal, tal, e não, não pretendo viver da vida dos outros, eu agradeço, né, porque a pessoa confiou, então, é confiança de criar no canal, que a gente ia comprar, então a gente comprou aí, pra melhorar, precisava do teclado, porque meu outro, também, não funcionava esses aqui, eu tentei arrumar, mas ele já tá muito rachado, aí eu comprei esse aqui por 23, tá aí, é bem simplesinho, não importa aí, mas o botão dele é bem levezinho, e bem barato, e bem levezinho, achei o teclado, então, eu comprei, eu vou comprar um mouse, porque esse aqui é muito, ele é óptico, mas ele é levezinho, né, quando eu tiver, eu vou comprar, então, a gente comprou aí com a doação, é, eu não fico fazendo campanha, então eu agradeço, né, tem os anúncios, eu também não fico obrigando, mas puderem sempre haver os anúncios do vídeo, que esse aqui vai ter, é, eu agradeço também, né, então, tá aí o headset, chegou até com o dia, então, a gente vai tá testando, eu vou fazer live só sexta, sábado e domingo, se der, direto, é, não vai dar, tô com, dormir direito, tô com dor no pescoço e na, dor nos olhos, tá, então, não vai dar pra fazer, então, já vou avisando, então, eu vou tá gravando esse feedzinho pra manter e mostrar aí pra vocês, então, cara, eu sempre boto, né, a gente sempre também é que fica meio que é troço, eu sou meio chato pra aceitar ajuda, eu pra botar o Pix, eu criei, com incentivo, mas eu também meio relutei, porque as pessoas ficam doando, acho que eu sou meio chato, né, acho que até as pessoas não gostam que a gente faça isso, que eles querem ajudar, mas eu sou meio chato, sabe, que eu traço da pessoa me, me doar dinheiro, assim, coisa, assim, eu, a pessoa também doa e de coração, mas eu sou meio chato pra receber, sabe, eu sou tiradela pra me conseguir, pra eu comprar, eu meio, às vezes, sou meio chato, às vezes, eu gosto até de doar das pessoas, mas, né, eu, eu agradeço, eu botei aí, por, por causa das pessoas me incentivaram a botar o Pix, mas, é, sempre como eu digo, se sentirem e confiar, se puderem, as pessoas estão, né, quando se puderem ajudar, se não puderem, eu sempre digo que ninguém vai ser maltratado na minha live, porque não doou, vai ser tratado igualmente, eu sempre falo isso, eu sempre sisto, eu não gosto de ser visto como um cara que vai ficar vivendo a vida dos outros, espantando, eu não sou assim, eu espanto pessoas que eu não gosto, eu acho chato e, gente, desumido que a gente vê coisas, eu não gosto, então, eu sou meio louco, mas, eu, eu sou assim, eu não gosto de, espantar a gente porque não me doou, sabe, tem canais que ficam assim, mas não é do meu feitio, da minha criação, dos meus pais fazerem isso, né, então, eu não vou ficar pedindo pra tal ser membro e tal, não vou ficar, mas, é o que tá ali, né, cara, a gente conseguiu, então, a gente vai botar, é claro, fica meio, às vezes parece até que é meio falso, mas, a gente, o que, a gente tem que botar, e se não der, ninguém doou e deu, né, tem que ser tudo ao natural, né, galera, e, tem que ser ao natural e, deixar, do que for a consciência, se não for assim, a gente não ganha respeito das pessoas, mesmo, uma coisa que a gente não gostaria, também, que fizesse com a gente, então, tem que fazer o que a gente não gostaria que fizesse, então, eu não sou muito de fazer, então, é isso aí, cara, então, eu agradeço sempre o apoio, agradeço aí, o Ismael, então, aí, tal, que a gente comprou, o Ismael promete que, que eu ia comprar, o que eu ganho aqui com o canal, o computador aqui, tá ali, LG e tal, ali, não dá pra ver, porque ele é escuro, e ali, tá meio escuro, a luz não pega ali, não é positivo, sim, mas, já mostrei o vídeo, lá tá o roteador, que eu uso, a internet 300 MBQ, a gente vai tá vendo aí, se a gente paga o Xbox, pra jogar aqui no computador, quando a gente acabar os nossos dois jogos, eu vou formatar o computador antes, e depois a gente vai fazer, então, é isso aí, galera, então, eu agradeço o Ismael, eu agradeço o apoio de todos, e, como sempre eu disse, gostaram aí do vídeo, né, deixe um like, compartilhe, valeu, até a próxima. E assim, mano.